Vídeo novo se iniciando Toguro na área, 6 horas da manhã E a gente tá pensando Aqui, né, andando pro lado Pro outro, como a gente evoluir A mansão Maromba, né, cada vez mais Crescendo mais Esse é o lado de fora aqui da nossa mansão Nossa academia, na realidade Então hoje tudo que vocês estão Vendo acima desse patamar Aqui foi construído Graças a Deus Vocês viram toda a evolução, né Desde o tijolo Da porta, a academia, né Que foi um dos Dos finais aí, cada vez mais a gente vai evoluindo Mais e mais Eu quero colocar um letreiro aqui, sabe Um PVC De PVC luminoso aqui, tá ligado Então a gente tá correndo atrás Chegou baldes, não Chegou tambor, mansão Maromba Que legal, vou gravar ali de perto Eu vou mostrar pra vocês mais ou menos aí como é que tá a estrutura Mansão Maromba atual 2021 Eu quero mais, né Graças a Deus eu quero mais E eu não deixo nada Desgastar Então já tô vendo que ali tá Tá Corruído, corrosivo A gente já vai meter macho a pintar A nossa missão, a minha missão é sempre agregar É sempre evoluir Mandei pintar aqui Mandei fazer Pintar tudo de preto Então eu gosto das minhas coisas sempre em bom estado Igual foi feita a mansão Foi escolhido a dedo Desde o banheiro Pega a visão pra vocês verem Granito, galera Pega a visão Vou mostrar pra vocês Olha o vestiário da mansão, galera Granito Que separa as paredes, ó Espelho bom Espelho bom, sabe Granitos Sabe É um valor agregado muito alto Sabe Coisa boa Olha a nossa academia de qualidade De ponta, galera Olha isso Então hoje Em plena pandemia A gente tem a possibilidade De treinar em casa Apenas moradores estão treinando Cada vez mais Eu vou selecionando Quem treina na academia Cada vez mais Eu vou limitando Amigos e parceiros Que frequentam aqui Porque, mano Galera não dá valor Primeira oportunidade Que a pessoa tem Faquinha atrás Do Toboro Então cada vez mais Eu vou limitando Cada vez mais Então cada vez mais Vai ficando mais restrito A academia E eu vou limitar Mais e mais A entrada de pessoas Aqui na mansão Né Um dos motivos É Pandemia Outro dos motivos É A faquinha que rola Nas nossas costas Então Na somaromba Tem como Principal Ideologia A troca de energia Né Então cada Por isso que Vocês vão ver Trocando Grafite Vocês vão ver Trocando O chão Renovando Pintando Olha os tambores Que bonito Mano A gente tem Cinco tambores Agora na mansão Pega a visão A gente tem Uma geladeira Disponível Pra galera Colocar água gelada A gente tem Água gelada 24 horas Tem pré-treino Tem Suplementação Pra quem treina Aqui Né Quem quer Suplementar Quem quer treinar Seis horas da manhã Saiu Treinando Então são aparelhos De ponta Esteira De ponta Aparelho De bíceps Específico Esteira Aparelho De panturrilha Aparelho De agachamento Guiado Aqui Esqueci o nome Desse aparelho Né Olha Tante coisas Abductor Dutora Glúteo Perna Olha a perna Cadeira Extensora Tem flexor Ali também Mesa Agachamento Peitoral Nem se fala Peitoral O cara O cara Faz tudo aqui Então a gente tem Toda uma estrutura Pra quem treina Que legal Essa é a estrutura Da academia Galera Então a nossa meta É sempre trocar as artes Sempre trocar a energia Muitas pessoas frequentam Aqui Entra e sai E a gente tem como objetivo Trocar a energia Trocar Né Então que legal Aqui é o nosso Segundo Investimento De mostrar pra vocês Então aqui é o nosso Estúdio musical Né Onde a gente vai Produzir música Tá indo conforme o tempo Tô no tempo de Deus A gente montou Nosso segundo estúdio Que é novidade pra vocês Eu montei na fazendinha Então lá vai ser Um conteúdo Destinado A todos Os meus artistas Né Hoje a gente tem 12 Então eu vi Que tava Atrapalhando um pouco A mansão E atrapalhando Os artistas Porque os artistas Têm que focar 100% na música Né Não tem que focar Em entretenimento Não tem que focar Em mulher É 100% focado Na música Eles estão mil vezes Atrasados Então ele tem que Correr atrás mil vezes É mais ou menos isso A gente ensina isso aqui É uma potência Que tá cuidando Errado os MCs Nós vamos estourar na música É questão de tempo Tu no tempo de Deus E tem o tempo deles A gente montou Uma estrutura Nenhuma produtora Tem essa estrutura Que eu tô dando Pros MCs aqui Né Então é uma estrutura Que saiu da mansão Maromba Mansão Maromba Então só fica Mansão Maromba Que é entretenimento A música Mansão 3M Vou apresentar pra vocês Hoje Porque esse final de semana Eu vou estar em Fortaleza Então ó Essa estrutura Eu não vou mudar Momentariamente Aqui é a nossa Nossa geladeira Onde fala Pô o cara Tem um estúdio Aqui a gente frequenta Muitos MCs Então ali a gente fez Um aquário Pro cara tocar a música A gente vai arrumar Limpar né Aqui é a estrutura Do nosso podcast Né Que eu quero evoluir Eu acho que o podcast Já tá batido Sabe Já tem A gente vai copiar Algo que Não é Tipo assim O que eu quero dizer Que o podcast Já tá na nossa estrutura O Derrota Me deu a ideia De podcast Centenas de anos atrás Mas Pra ter um podcast De ponta Você tem que se dedicar 100% ao podcast Hoje eu não tenho Capacidade pra isso Hoje a minha missão É Desbravar o mundo Conquistar terras Conquistar novos canais Eu não consigo ficar Preso no podcast Pra isso a gente Tá negociando Com o Lan MC Lan E o meu vizinho Pra tomar conta Desse podcast Seus As pessoas que puxam Então tá tudo aqui Galera Um investimento alto Que a gente fez aqui Desde Microfones Cada microfone Desceu uns 3 pau Fora As câmeras Então um grande investimento Televisão Acústica Cadeiras Cada cadeira Uns 2 pau Mesa Então eu tenho que dar Investimento alto A gente tem investimento Aqui também Do Estúdio musical É um Apple É um iMac São Yamaha Então são investimentos Então são investimentos altos A Mansão Maromba Hoje tem um investimento alto Tem uma estrutura Que poucas casas Tem Poucos estúdios Tem Então é um gasto Muito alto Logo mais Eu vou falar Pra vocês A chateação Que eu tô Porque eu tô Hoje Eu fui Alto Eu fui Eu perdi um processo Onde eu vou ter que pagar 25 mil reais hoje Do Corolla Tô muito chateado Porque a pessoa que bateu Tá pouco se fudendo Eu olho o tanto Que eu tô investindo Então eu tenho que tirar dinheiro De um projeto meu Pra pagar algo Que eu não fiz E a pessoa tá pouco se lascando Sabe, mano E eu não Não tenho que tirar minha mente Pra me preocupar com isso Então eu vou pagar E vou esquecer isso Mas, mano Tô realmente chateado Eu tirei Paguei o Corolla Prejuízo do Corolla Prejuízo de De 8 mil reais De outro carro E mais esse outro carro Vai ter um vídeo específico Disso aí Da minha chateação Que eu tô Então é um investimento, galera Aqui é meu escritório Que acabou ficando aqui Pra Pro cérebro da mansão Que a gente tá montando Não precisa arrumar Pra bagunça Então aqui é edição Pega a visão Aqui é uma sala de edição Só que eu vou mudar já Tá ligado Então Veio pra cá Mudou Remudou Que era minha garagem, galera Olha que legal Aqui vai ser dois estúdios De tatuagem, mano Que a gente já fechou Com os tatuadores Os tatuadores vão me pagar Um valor Ou a gente vai ganhar Porcentagem A gente vai divulgar O trabalho dos caras Olha que Mano E a gasto Drywall gasto Olha o tanto de investimento Então fala Pô, o teu guru tá ganhando Galera, tudo que eu tô ganhando Eu tô reinvestindo Na estrutura da mansão Tudo gasto Essas portas aqui Tudo gasto Tudo foi colocado agora Tudo gasto Olha a estrutura Olha isso Tudo gasto Pega a visão Aqui a gente tá fazendo Uma guarita Pra receber iFood Pra não precisar Ficar abrindo essa porta Então a gente vai se comunicar Com a pessoa de lá Aqui vai ter um segurança Né Um porteiro Entre aspas Vai trocar O alimento aqui Ou receber quem for Tudo bem Pô, a gente não pode Pra Pra gente ficar seguro, né Então aqui Vai ser Nosso Uma segurança, né A visão Pra gente se comunicar Com pessoas externas Troquei isso aqui, galera Que eu falei pra você Eu não quero nada Quebrando Então eu tava quebrando Aqui Bambolê Eu troquei essa semana Dois pó e pouco De corrimão Vou trocar essa peça aqui, ó Quebraram A gente vai trocar Então a mansão maromba Galera, granito Sabe? É um valor muito alto aqui Por isso que quando meu pai Chegou aqui Primeira vez Bogou o sistema dele Ele ficou Surreal Falou, mano Você tá investindo tudo isso Na favela Lá no começo Então olha o que se transforma Na sua mamãe Eu tô com o que eu acreditei Né? E aqui faz a parte Na nossa cozinha Sala, né? Eu vou trocar O porcelanato aqui Porque energia Quero que a energia Que trouxeram pra cá Você troque, mano Lacha, mano Sou muito Energia aqui Tá preto, mano Vamos trocar Vou trocar o azulejo A mansão maromba É feita de energia, cara Um tiro na inveja Então todos Galera, é uma ideologia minha Que nem aquele cascudão ali, ó Já vai trocar Já vamos meter macha Olha o tambor Então aqui, mano Isso evolui muito Pra você ter ideia Aqui, ó Era Quem lembra? Aqui eram os quartos Onde as pessoas dormiam Eu transformei Numa salinha Pra gente ter reunião Pra gente gravar TikTok Pra gente gravar Ali tem um escritóriozinho Que era pra ser música ali Funk Era pra ser gamer Já mudou Você entendeu? Então aqui muda Aqui evolui Aqui é um vírus M Que evolui constantemente Se adapta a qualquer ambiente Aqui é o nosso corredor Pega a visão Mandei pintar tudo de preto Energia Aqui vai vir mais Aqui são os quartos O pessoal tá dormindo, né? Aqui desce pra academia Aqui é o quarto do Da sai Que sempre vai receber pessoas Que vem, às vezes, né? Dorme aqui Então Quero fazer um letreiro ali também Então tudo que você vê Acima daquele patamar Eu construí, Fela Então é realmente Uma mansão maromba, cara É realmente uma mansão Só que diferente das outras A gente construiu do zero Galera, granito Troquei, Fela Troquei essa semana, cara Ó Era branco Tava soltando Eu falei Vamos trocar pra preto, cara Energia Tudo A galera fala Pô, tudo é base É energia Ó Eu tô mostrando pra vocês Nossa mansão, cara Nossa conquista Galera O gás que eu tive aqui Que a gente tem aqui É tudo vidro, cara Gastamos uma fortuna Nesses vidros, velho Sabe? Uma fortuna real Nossa churrasqueira Que sempre a gente tá usando Pentei de preto aqui Vai trocar o piso daqui também Não me pergunte por quê Energia Tudo aqui é feito de energia, cara Mandamos fazer esse Telhadinho Agora eu tô correndo atrás Alguém que faz todo Eu ia pôr vidro Mas eu falei Pô, vamos pôr todo Então eu achei Uma parada legal Todo Então, galera A neblina da quebrada Todo mundo fala O Toguro tá errando Bá, bá, bá Mansão Maromba É isso e aquilo, galera Tijolo por tijolo Foi construído Eu trato aqui como minha casa Como algo Um patrimônio meu Por isso que eu escolhi a dedo Na medida do possível O mais barato Se você for ver É granito, galera Coloquei granito Pra cercar a mureta Só que é um granito Pra barato Não é um do mais caro Não é o puro dos puros Aqui é o mais barato Mas é um granito É granito Eu vou trocar o piso aqui Tá muito sujo Energia Vieram aqui Quebraram o piso Na época da academia Então esse mês Eu não consegui trocar Mas eu vou Eu vou ali Parcelo E vamos trocar Troquei aqui, galera Era branco Quem acompanha sabe Troquei A bandeira Eu vou trocar de novo Porque a galera Dos pipa rasga Os pipa Na bandeira Tá rasgado Não sei se dá pra ver E a gente vai trocar Aqui não vou deixar Mais pra lavar roupa não Mas vou lavar lá embaixo Porque aqui fica sujeira Não vou deixar mais secando roupa Aqui não Porque imagina Tá parecendo A laje de casa Mas não Aqui tem a laje da mansão Maromba Tem que respeitar A calcinha Então a gente vai trocar Trocar o piso, galera Então tudo é A base de energia, mano Pessoas às vezes Vêm aqui e trazem energia Tão ruim Que matou até A minha plantinha aqui, mano De sete ervas, velho Matou a minha plantinha Coitada Tá vivinho aqui ainda, né Algumas coisas Mas outras Ó, secou Secou, mano Então tem pessoas Que vêm aqui Que trazem energia Que a gente tem que ficar Renovando, trocando Nosso patrocinador Nye Preciso dar mais atenção Pra Nye, velho Preciso trocar aqui também E essa é a estrutura Da mansão Maromba, galera Deixa eu opinar De vocês aí Construindo isso do zero Com muito amor e carinho Não foi um vídeo Pra se achar Não foi um vídeo Pra Sabe, se é alto Ah, eu sou o cara Não Mas foi pra mostrar A estrutura Que a mansão tem E que dá Pra todos os personagens Você viu as meninas Que viajaram com a gente Pro Nordeste Estão hypada Estão batendo 50 mil likes Em foto Galera Poucos artistas Estão batendo Acima de 50 mil likes Em fotos Poucos Né E você vê a estrutura Que a gente deu Com o Queremosinho Mudou de vida A Yala E agora o menino Do Ingo E tem várias Outras pessoas Vindo Se você conhece Algum influenciador Nordeste Alguma influenciadora Alguma menina Que vocês acham Que tem a cara Da mansão Apresente esse vídeo Pra ela Apresente o canal Da mansão amarela Apresente o instagram Sempre manda direct Sempre comenta Tamo junto Fideliza Acompanha nós No telegram Também O link Tá na descrição Dos vídeos Fideliza no like Fideliza no compartilhamento Comenta Comenta aí Comenta Match Marcha